Oi, turminha, tudo bem com vocês? E aí, como estão? Quinta-feira, hein? Ainda tem muito chão pela frente, viu? Muito chão pela frente, antes das avaliações. Essa é a nossa última aula de ciências antes da C3, né? E eu espero que vocês assistam a videoaula, mas principalmente que participem daquele nosso momento de correção, de tirar as dúvidas, tá certo? Eu espero que vocês realmente participem, porque é muito importante, aquele aluno que não tá participando ainda, por favor, vamos nos organizar para todos os dias, às nove horas, enquanto a gente tá participando da nossa aula, tá? Todos os dias, às nove horas, menos na segunda-feira, né? Porque tem inglês, mas todos os dias a tia tá ali pra tirar as dúvidas, usem esse recurso, nós estamos tendo aula a distância, então é bem complicado, se a gente não se ajudar, a gente não vai aprender. Eu quero que vocês terminem o quarto ano 10, tá certo? Talvez não seja como igual, exatamente igual, como se fosse com aulas presenciais, mas a gente vai fazer o possível, tá? Pra tá pelo menos chegando, tá certo? Se depender da minha ajuda, vai chegar todo mundo como se fosse uma aula presencial, se depender da minha ajuda, mas não depende só da minha ajuda, depende de você também, assistir a videoaula, fazer as atividades antes das correções, porque às vezes a gente perde muito tempo na hora das correções com quem não fez, não se propôs a fazer. Na hora da correção é correção, tira dúvidas. É pra gente ser uma coisa, são duas disciplinas por dia com uma hora, né? Então a gente tem que, etapa atividade feita, porque senão eu paro, vou esperar fazer, aí fica e fica. Uma questão ou outra que você não fez, tudo bem, acontece. Aí você não fazer nada, acaba atrapalhando os outros amiguinhos, né? Então vamos fazer nossa atividade, vamos responder, vamos tirar dúvida. Tia, eu não entendi isso, vamos fazer, tá certo? Então, se depender de mim, vocês vão ter um quarto ano excelente. E se depender de alguns alunos, também. Então, vamos depender de todos agora. Tia quer depender de todos, todos participando, tá certo? Então vamos lá, meus amores? Vamos começar? Livro de Ciências na mão. Livro de Ciências, página 45. 45, eu vou colocar o slide. 45 não, perdão, 41, tá? Vou colocar o slide e você vai acompanhando do livro. No slide só terão as imagens, tá? A tia vai lendo aqui do livro e as imagens aqui na... na... os slides aqui na tela pra vocês irem acompanhando a ilustração, tá? Então o assunto de hoje é a água, lá na página 41. Vamos lá. Aproximadamente 70% do corpo humano é formado por água. Pode-se até dizer que ele é um grande tanque de água, em que estão dissolvidas várias substâncias. É nessa mistura que ocorrem as reações químicas da vida, ou seja, a combinação de substâncias transformadas em novas substâncias. Então, olha aí, gente, quanto de água tem no corpo de um ser humano. Vocês acreditam nisso? A gente é muita água e precisamos de muita água. É isso mesmo. Eu controlo a quantidade de água que eu bebo por dia através da garrafinha. Eu preciso tomar 3 litros de água por dia. Foi o que a minha nutricionista falou que eu precisava tomar. Então eu conto aqui essas garrafinhas aqui, ó. Eu vou enchendo a garrafinha e eu conto quantas vezes eu tenho, porque ela é de 500 ml. Então eu preciso de 6 garrafinhas dessas pra completar os meus 3 litros. Então é uma forma que me ajuda. O ser humano, ele precisa beber muita água. A água evita doença. A água facilita a digestão. A gente não tem que beber água somente quando está com sede. Vocês sabiam que quando a gente está com sede, significa que o corpo da gente está nos avisando que a gente já passou da conta, já passou da hora de beber água? Então assim, ah, tia, eu só bebo água quando eu estou com sede. Não é assim que funciona. Ficar com sede é o corpo gritando que já passou da hora de beber água, tá? Então não precisa beber água só quando está com sede. Beba água várias vezes por dia, mesmo sem sede, tá bom? Então olha aí o ser humano, ó. 70% do ser humano é água. Aí vamos continuar aqui, ó. Parece, página 41, gente, vamos acompanhar. Parece que boiamos. Um bebê, ainda na barriga da mãe, tem 95% do seu peso de água. Olha aí, ó. Quanto menor, né? Quanto mais novinho, mais água a gente tem. Numa criança recém-nascida, na barriga da mãe, 95% de água. Numa criança recém-nascida, essa proporção passa para 80% e vai diminuindo até a vida adulta. Quando pode chegar a 40%, pode chegar a 40%. Mesmo assim, é muita água. Então você acompanha aqui, ó. Esse bebê aqui, essa primeira imagem, é de um bebê que está na barriga da mãe. Ele ainda está aqui, ó. O cordão umbilical, ó. Ele está dentro da barriga da mamãe. Ele é quase todo água. Ele é 95% de água. Ao nascer, diminui. Vai para 80%. Aí vai diminuindo. Você deve estar aqui, ó. Né? Você é para estar aqui. Muita água. Um adulto, ó. Olha aí. E um idoso. Então, cada vez mais... Por isso que eu tomo 3 litros. Porque eu já estou aqui, né? Então você não precisa de 3 litros. Mas beba bastante água, tá? Não esqueça de beber água. Vamos lá. A água está sempre presente nos diversos órgãos e sistemas do corpo. De acordo com as funções que eles desempenham. Pulmões, fígado, sangue, rins, músculos, pele e ossos. Né? Então aqui, ó. Eu coloquei a pele da gente. Tem 80% de água. Pulmões, 70% de água. Fígado, 70% de água. Ossos, 25% é água. Cérebro, 75% de água. Rins, 60%. Músculos, 83% de água. E o sangue, 80% de água. Podemos verificar a presença de água em nosso corpo através do suor, da saliva e da urina. Todos os animais e plantas têm água. Só a quantidade aqui varia. Por exemplo, uma lagosta tem 79% de água. Um abacaxi, 87%. Tomate, 95%. Marran, 78%. Galinha, 64%. A minhoca, 80% de água. Então, nos animais e nas plantas, nós também temos, são constituídas a maior parte de água. Presta atenção aqui no assunto, gente. Esse conteúdo ainda vai cair na avaliação na próxima semana. Vamos lá, vamos prestar atenção, né? Que é importante. Uma vida saudável está diretamente ligada à qualidade, à quantidade de água que consumimos diariamente. Olha aí, ó. Tá vendo o que eu falei, viu? Por isso, ó. Garrafinha na mão. A Emily, na hora das nossas correções, nosso Tira Dúvida, tá sempre com uma garrafinha na mão, viu? Tá sempre bebendo água. Não sei se vocês prestaram atenção. Pois é, é necessário. Faz muito bem ela, viu? Vamos deixar sempre a nossa garrafinha assim, ó, pertinho. Eu só vejo a Emily com garrafinha, viu? Acho engraçado que nas aulas presenciais, toda hora, tia, eu quero água. Tia, eu quero água. Tia, eu quero água. E na hora da explicação lá da correção, não vejo ninguém com água, só a Emily. Hum, bora beber água, meu povo. Bora lá. Então, vamos lá. Uma vida saudável está diretamente ligada à qualidade e à quantidade de água que consumimos diariamente. Todo mundo deve beber diariamente cerca de 3 litros de água. Olha aí, ó. Apenas pessoas com alguns problemas de saúde específicos, como insuficiência cardíaca, hepática ou renal crônica, podem ter restrições hídricas. Ou seja, tem que ingerir uma quantidade menor de líquido. Não é o caso de nenhum de nós, né? Estamos todos sadias. Então, precisamos beber bastante água, viu? Muita, muita, muita. Como um rio navegável. Nós estamos na página 42. Se você está acompanhando aí a leitura que eu pedi para acompanhar, né? Você sabe que a gente está na página 42. Estou repetindo aqui porque tem uns que se perdem com facilidade. Vamos lá. Como um rio navegável, é o subtítulo. As moléculas de água têm grande capacidade de se deslocar rapidamente, mas a propriedade mais incrível da água é a capacidade de ligação entre seus átomos de hidrogênio e as moléculas vizinhas. Várias substâncias não se diluem quando adicionada a solução aquosa e, por isso, podem ser transportadas pelo organismo. Isso tudo quer dizer que a água do nosso corpo seria assim como um rio navegável. Ela fornece um ambiente adequado para o rápido transporte e para a ação na célula, de diversas moléculas e indispensável à vida. Observe o planisfério. Aí eu mostrei aqui, no slide, o planisfério. Presta atenção. As áreas azuis representam os mares e os oceanos do nosso planeta. A água é uma substância valiosa, necessária à vida, pois sem ela nós não existiríamos. Ela é quase onipresente, ou seja, está presente em quase todos os lugares. Então, a água está presente aí em quase todos os lugares. A água se apresenta em três estados físicos. O líquido, o sólido e o gasoso. Essa parte aí vocês já aprenderam algumas páginas atrás. Então, a água se apresenta em três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Coloquem aí na página 43. Os mais espertinhos já estão colocando. Os que estão mais desatentos é porque está desatento, viu? Não é mais menos esperto, não. É mais desatento. Bora aí. Vamos escolher um lugar sem muito barulho para estudar, né? Negócio de ficar num lugar que tem gente passando, bebê chorando, cachorro latindo, gato miando. Infelizmente, a tia está aqui num lugar que tem muito passarinho. Aí tem esse barulhinho. Mas o barulhinho não me atrapalha? Não, é até gostoso. Dá uma sensação de amanhecer o dia, acordei, minha passarinhada está cantando. Eu não prendo passarinho, não, viu? É porque aqui tem muito passarinho mesmo. Eles ficam nas telhas ali, entre o forro e a telha. Por isso que vocês escutam essa passarinhada toda cantando aí, toda a aula, né? Vamos lá. Foco. Página 43. Desde os tempos mais remotos, o ser humano sempre procurou morar perto de rios, das fontes de água, com o objetivo de facilitar a sua vida. Igual nós aprendemos na aula de história, né? O ser humano sempre procurou morar perto de rios. De mares, de oceanos, né? Para utilizar água para moer grão, para irrigação, ou seja, para a sua sobrevivência. A água em nosso planeta pode ser doce ou salgada. A água salgada é encontrada nos oceanos com uma grande concentração de cloreto de sódio, além de outros sais minerais. Então, aqui é a água salgada. Onde que tem água salgada, gente? Na praia, né? Ela é salgada porque ela tem uma grande concentração de cloreto de sódio, sal, e além de outros minerais também, né? Já a água doce... Já a água doce é encontrada nos rios, nos lagos, nas represas. Nesses casos, ela apresenta uma concentração de sais geralmente inferior à água do mar. Tá certo? Vamos ver como é que está distribuída a água no planeta? Água salgada, 97%. E água doce, 3%. Sendo que... Aqui no livro não está, né? Mas é algo que eu pesquisei. Sendo que 2% dela está congelada. Ou seja, só 1% de água a gente tem acesso. Tia, mas tanta água no planeta... Tanta água no planeta e a gente só consegue consumir 1% de água. É, porque tem 3% de água doce, mas 2% está congelada. Então, cuidado com a água. Cuidado com o uso desnecessário da água. Vamos colocar lá na página 44. Tipos de água. Eu coloquei essa imagem justamente para falar sobre o desperdício. Cuidado com o desperdício de água. Lembrando que a gente só tem 1% de água para utilizar. A gente tem muita água no planeta. 97% é salgada, 2% está congelada, sobrou 1%. Olha aqui essa ilustração aqui da torneira aberta gastando água aqui do planeta. Então, vamos ter cuidado com a água. Vamos ver quais são os tipos de água na página 44? De acordo com a sua composição, podemos dizer que existem vários tipos de água que são classificados de acordo com as suas características. Vejamos algumas. Aí nós temos água potável. Eita, que a minha passareada está doidinha. Água potável é o tipo ideal para o consumo. Beber, cozinhar é fresca e sem impurezas. É água potável. Se eu perguntar isso na prova, vocês não me responderem. Vou aparecer de noite no sonho de vocês falando sobre água, viu? Vamos lá. Água poluída. É água suja. Isso é, que contém purezas. Água contaminada. É água que contém micro-organismos capazes de causar doenças ou intoxicações. Água doce. Água doce. É água dos rios, dos lagos, das fontes. Água destilada. É constituída unicamente de hidrogênio e oxigênio. Não existem purezas nem qualquer tipo de sal dissolvido nela. Ela é adquirida através de um aparelho chamado destilador. Então, a água destilada passa por um aparelho para tirar todos os sais de dentro. É água destilada. Nós temos a água mineral. As águas minerais são assim denominadas porque contém uma grande quantidade de sais minerais dissolvidas nela. Água salobra. É levemente salgada e não forma espuma com sabão. É uma água salobra. Não sei se já tomaram água saluba, assim, com gosto de... Oi? Não gosto, não. Mas ela tem um gosto, assim, muda o gosto dela. Não sei por quê. Ah, porque é levemente salgada. Por isso, né, gente? Água termal. Tem uma temperatura elevada e encontrada em fontes termais. Pois é. Então, saem os vários tipos de água. Continua aqui com a ilustração do desperdício, porque não quero ninguém desperdiçando água, viu? Não quero ninguém desperdiçando água. Nossa videoaula de hoje foi das páginas 41 a 44. Nós temos aí atividades nas páginas 45 e 46. Vocês não esqueçam de, após a aula, estudar, tá certo? Aproveitando que a aula foi de ciências, estudem para a prova de ciências. Tirem um dia para cada disciplina, né? Para estudar cada disciplina. Primeira avaliação será de português, segunda de matemática, terceira de ciências, a quarta de história e a quinta de geografia. Então, meus amores, por favor, não faltem as correções pelo Google Meet todos os dias, às nove horas, certo? Conto com vocês para participarem da aula, né? Outra coisa, não vamos perder a prova. Porque, tia, se tiver alguma informação, alguma ajuda que a tia pode dar, alguma orientação na hora da prova, a tia não vai poder te dar se você estiver fazendo a prova sozinho. Então, vai, tem um errinho de digitação, ou você não entendeu aquela palavra do enunciado, Então, preciso que você faça a prova junto com a tia, para que eu possa tirar a dúvida. Tia, mas o que significa isso? O que está dizendo o enunciado? Ou dá, tipo, uma dica? Então, faça uma prova junto com a tia, certo? É isso, meus amores. Fiquem todos com Deus, vamos estudar. Vamos lá, que a semana não acabou. Bora, vamos estudar. Beijo, até a próxima aula, se Deus quiser. Estou morrendo de saudade de vocês. Não é saudade de ver pelo Google Meet, não. É saudade mesmo, de ver na aula, conversar, perguntar como foi o seu dia, como estão as coisas. Morrendo de saudade. Grande beijo em todos e até a próxima. Tchau.